Eu quero lhe mostrar o conteúdo da caixa do Liquid Leap Plus. Na parte de trás da caixa, você verá o número da parte e os links para baixar o aplicativo do Liquid Leap na Google Play ou na App Store. Abrindo a caixa, a primeira coisa que você vai encontrar é o guia rápido, que contém uma breve informação da configuração. E ao virá-lo, você verá o número de série na parte de trás. Você também vai encontrar na caixa um saco com um cabo micro USB e uma base de carregamento. Por último, você encontrará o Liquid Leap Plus no centro, bem como duas outras pulseiras alternativas. Trocar as pulseiras é bem simples. Basta levantar uma das pontas e ela sairá facilmente. E então, deslize um lado do Liquid Leap dentro da outra pulseira. E ajuste o outro lado da pulseira no lugar. Em outro vídeo, eu irei lhe mostrar o processo de configuração do Liquid Leap. Se você tem alguma pergunta, por favor, visite o nosso website www.acer.com.br Se você tem alguma pergunta, por favor, visite o nosso site www.acer.com.br